A menina com a bebeca de boneca, com uma cara de sepeque, eu quero perder Faranata que o bari, bari, bari que é que, mas tem um forte, então vai se envolver O Nino solta o pico, e ela vem chegando, querendo dar postraficar O Nino solta o pico, e ela vem chegando, querendo dar postraficar O barulhinho do graneto joga chão, e chega o pico, e meu mano tem rites Mete junto, filha da puta O Nino solta o pico, e ela vem chegando, querendo dar postraficar